Aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Há visto no portal o anjo a chamar, e ao lar celestial espero logo entrar. Senhor, és tu, meu gozo, meu prazer, se o céu não é meu lar, Senhor, que vou fazer? Há visto no portal o anjo a chamar, e ao lar celestial espero logo entrar. No céu esperando estão, eu hoje pronto estou, Jesus me perdoou, e avante sempre vou. Senhor, delícias gozarei, vem junto ao meu Senhor, em meu lar celestial espero logo entrar. Senhor, és tu, meu gozo, meu prazer, se o céu não é meu lar, Senhor, que vou fazer? Há visto no portal o anjo a chamar, e ao lar celestial espero logo entrar.